Ele cresceu. Hoje você tem uma infraestrutura bastante interessante para os associados, mas eu vejo que perdeu muito em termos de mobilização, de disputa política na sociedade e até mesmo em termos de importância social. A POSP, enquanto direção sindical, eu acredito que cometeu alguns efeitos e é uma grande responsável por essa situação, onde até mesmo hoje o professor, muitas vezes, ele questiona a própria legitimidade e aí, porque não tem uma formação política que deveria ter, ele questiona até a própria legitimidade do sindicato, não percebendo que o sindicato é conduzido por suas forças políticas. E eu acredito que isso também é um limitador de uma militância maior por parte do professorado. Você vê que as reuniões da POSP, muitas vezes, elas se limitaram a momentos como esse, onde o professor tem a bolo de ponto. onde antes a militância se dava tirando o dinheiro do bolso para pagar a gasolina do carro, que ia visitar a escola lá em Bernardinho de Campos, em Salto Grande, em Ribeirão do Sul, a gente tirava o dinheiro do bolso. Vai para São Paulo. Vai para São Paulo. A gente chegava e vai para São Paulo. Chegou e vai para São Paulo em Kombi. Sem comer nada. Perua, sem ter lanchinho, sem ter nada. Eu sei que às vezes isso pode suar como um saudosismo. Ah, aquele tempo era bom. Não era bom, não. Era horrível. Era terrível. Os congressos eram nas escolas. Os congressos eram nas escolas. A gente ia tomar banho, o banheiro estava inundado de água. Enfim. Mas era muito gostoso. A fome era emprestada, o carista era voluntário. Agora, eu percebo que naquele período de construção da subsede aqui, o sindicato, como um todo, ele era mais preocupado com essa formação política. Era mais preocupado com isso. Hoje, na escola, para você pegar um RE, muitas vezes tem que ser alaço. Ah, não tem ninguém, vai você. Então, o que você se espera do representante da base que, ah, não tem ninguém, vai você? Ele não vai mandar passar comunicado, ele não vai fazer discussão política, ele não vai tentar mobilizar os professores para uma greve, ou um dia de paralisação, que o seja. Por quê? Porque ele acaba também não se sentindo pertencente a essa luta e a essa mobilização. Então, eu acredito, pessoal, que se a nossa subsede aqui hoje, ela chegou a ser o que é hoje, ela se deveu muito a... que o governo é o São Paulo. Exatamente. Que está aí, enfim. Então, é isso, pessoal. Eu acho que o recado, o que a gente precisa hoje, vocês que estão aqui com representantes de escola, é olhar para esse passado de lutas que esse nosso sindicato já teve, em termos estaduais, a importância política que ele teve e tem, e talvez hoje parece que às vezes não percebe que ainda tem, porque se encasulou, se burocratizou de uma tal forma, que acaba muitas vezes em momentos em que é o momento de investir na formação. Gente, ninguém tem formação política, a formação política se dá na luta. Se não existe luta, não tem formação política, não adianta ficar vindo alguém aqui fazendo curso, dando curso de formação política, falando isso e falando aquilo outro. A formação com todos nós, e acredito com muitos de vocês aqui, ela se deu na luta, é no dia a dia, é no cotidiano, é fazendo enfrentamento lá com o diretor, muitas vezes fazendo enfrentamento com o prefeito lá da sua cidade, com as forças políticas da sua cidade. Isso provoca crescimento. Isso não está acontecendo, infelizmente. A politização está acabando. Completamente. O PSDB está aí para 20 anos. Exatamente. E aí o cuidado do que o opressor. Porque o que nós temos que muitas vezes apontar é que, olha, os caminhos traçados, muitas vezes, por quem se apoderou do sindicato, também durante tantos anos, talvez esteja equivocado. Não é? Mas não o sindicato. O sindicato é nosso. É da base. É do povão. É isso que a gente tem que valorizar. E aí, pessoal, a gente tem que também se abrir para essas novas formas de luta e mobilização. Eu vejo a moçada mais nova, né? Essa, muitas vezes, esse receio, provavelmente agora, nesses últimos tempos, se aproximar dos partidos políticos, né? De dizer que nós somos apartidados, né? Nós, nem direita, nem esquerda, o negócio é ir para frente. São, a gente, a gente que é um pouco escolado, a gente sabe que isso é uma avaliação meio que equivocada. Mas eu acredito que a gente também tem que se preocupar em fazer uma leitura do porquê que essa moçada construiu esse diário. Não é? Até que ponto a responsabilidade da gente também, que quer a transformação social e política do país, não contribuiu para que essa moçada mais nossa construísse essa espécie de ojeriza, né? Em relação a agrupamentos políticos, a partidos políticos e assim por diante. Então, ao invés de criticarmos, eu acredito que a gente tem que estar junto. E aí, não fazer só luta corporativa, não fazer luta só corporativa, não fazer aquela luta, né? De que eu só estou aqui para lutar pelos interesses dos professores. Se nós continuarmos agindo assim, a gente vai perder cada vez mais a legitimidade. Então, a gente tem que entrar na luta por saúde, pela questão da mobilidade que está aí colocada agora, né? Outras lutas sociais. Os professores precisam também estar nessa luta. Porque quando o professor for para a luta, ele vai também encontrar solidariedade nesses outros setores. Né? Então, são questões aí bastante importantes que são colocadas. A questão aí das redes sociais, a gente precisa se apoderar delas, estarmos presentes nelas. Quer dizer, é um absurdo. O sindicato, a POSP, a direção sindical que está aí, até hoje, não utilizar as redes sociais ao seu favor. Né? É questão para se pensar.